Música Terça-feira de Carnaval, inovação Música Em Bequimão e a Jardineira da Alegria pelas ruas e avenida da cidade Fazendo a alegria dos foliões sobre o comando do Rei Momo e da Rainha Música Música Todo mundo se divertiu bastante, até agora Não teve dízio de briga, tá todo mundo curtindo, conforme os requisitos do nosso carnaval Carnaval da diversidade, do tambor de crioula Música Só animação e o mais importante, com segurança Com a família, com os filhos O carnaval foi show de bola Parabéns a toda a organização da Prefeitura Municipal de Bequimão Que proporcionou mais uma vez um carnaval de alto nível aqui na nossa cidade O encerramento do carnaval em Bequimão com o concurso dos blocos alternativos Amor de que Esse é o meu amor de que Vai, 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 amor de ruim Serrote Música Os gaúchos Música 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 Os engravatados Música 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 Unha Ursa Música 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 E Dona Zoeira Música Público na praça e muita animação Música 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 Da passarela para o palco A expectativa pelo resultado de um carnaval organizado, tranquilo e animado Carnaval que é feito com amor, o resultado é esse, é paz, alegria e sucesso Hoje é o último dia, hoje é o último dia, estamos aqui na praça, a recepção incrível do público e com a melhor programação do mundo, por quê? Porque a programação é na paz, não existiu nenhuma ocorrência que nada que pudesse atrapalhar o carnaval, sem confusão, sem briga, sem nada de negativo, tudo de bom, tudo positivo, bem sucesso, parabéns pro efeito João Martins, pelo grande sucesso do carnaval 2024. Era hora dos resultados, e juntos, jurados e autoridades foram premiando No quinto lugar, com 146,5 de pontuação, o bloco Dona Zoeira No quinto lugar, com 157,0 de pontuação, o bloco, vindo da estiva, e a ursa E agora para o terceiro lugar, com 163,5 de pontuação, o bloco Os Engravatados O 177,5 de pontuação, o bloco O 177,5 de pontuação, o bloco Os Engravatados E o grande campeão O 184,0 de pontuação, o bloco Os Engravatados Os Engravatados Na saída de palma, o representante aqui no bloco Os Engravatados O que é um carnaval bom de se brincar, sempre foi, tradicionalmente é assim E a gente se organizou, planejamos bastante para que a gente pudesse fazer um carnaval de 5 dias Com o carnaval que cabe no nosso bolso, o carnaval que a gente não pode dar um passo maior do que a perna Mas entregar para a comunidade é um ambiente de diversão Onde todos podem estar se divertindo, inclusive recebendo visitantes dos municípios vizinhos A MEDIGA DE GOMP O 178,5 de pontuação, o bloco Os Engravatados O 178,5 de pontuação, o bloco Os Engravatados O 178,5 de pontuação, o bloco Os Engravatados Tchau.